Qual é o vínculo? Qual é o vínculo? Papa! Papa! Você vai ficar fora? Você vai ficar fora e fugindo! Não, não, não! Nós! Nós? Sim! Agora você está fora e você está fora. Não vá no activo. Não, não vá... Isso é o que você está fazendo. S***, Papa! S***! S***, Papa! S***! O que foi? O jogo é o lado e o lado ainda. Não, olha só. Agora, dois jogadores se descanso. Olha só o cara. Ele não está passando com a frente. Não está passando com a frente. Não, não está passando. O que é que é isso? Não está passando. Não está passando. Como é que é isso? Não está passando. Não está passando. Não está passando. Eleve! 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 Eu tô sozinhando agora! Dane! O que é isso? 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 O que é isso?